Cala a boca. Olha, ele até pode ficar com você. Cala a boca. Mas é a mim que ele ama, é em mim que ele pensa. Eu tô mandando você calar essa boca suja! Você não pode fazer nada, Isabela. Não tem como mudar isso, eu nunca me senti tão amada. E por acaso, uma pessoa fria como você é capaz de sentir alguma coisa? Olha, eu posso te garantir que sim. Ah, é? Então sente isso. Ai! Isabela, peraça! Não vou parar com isso! Eu não vou parar! Eu não vou parar! Eu não vou parar! Eu vou te pegar pra polícia! Sua louca! Louca! Mas o que você fez comigo? Olha o que você fez! E você? O que você fez com a minha vida? Desgraçada, você vai pagar cada coisa que você fez! Isabela, calma. Eu preciso de ajuda. Eu preciso mesmo de ajuda psiquiátrica! Para! Isabela, por favor! Entra no carro! Tá doendo! Entra no carro! Espera, calma! Eu sou um da sua vida, você nunca mais vai ouvir falar em mim! Eu tô falando sério! Cala a boca! Você que nunca... Isabela, por favor! Entra no carro que eu tô mandando você! Calma, calma! Entra no carro! Elma! Ai, vagabunda! Só pode ser...